Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um livro chamado Mestrado e Doutorado em Computação, do Bruno Cartacho, que eu já entrevistei no meu podcast Professor Adolfo Neto, vou deixar o link aqui na descrição, e que foi publicado recentemente pela editora Casa do Código. Ah, e complementando, uma coisa interessante é que o Bruno Cartacho depois foi entrevistado por mim, ele criou o seu próprio podcast, o HiDev Podcast, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem o podcast dele, já tem vários episódios publicados. Então, o livro é esse aqui, Mestrado e Doutorado em Computação, um guia para iniciação e sobrevivência sem academias, que está uma descrição do conteúdo e o sumário. Então, vamos dar uma olhada rápida no sumário. Parte 1, iniciando no mundo acadêmico. Academia e indústria, diferentes e complementares, tipos de pós-graduação, lato senso, estrito senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, terminologias e títulos estrangeiros, escolhendo uma instituição de pesquisa, escolhendo um orientador ou orientadora, suas atitudes enquanto aluna ou aluno e a relação com a ou orientadora. Parte 2, sobrevivendo no mundo acadêmico, consumindo literatura científica, definindo o tema da sua pesquisa, escrevendo a tese ou dissertação, produzindo e publicando artigos científicos, apresentando sua pesquisa. Então, vejam, vai desde você entrar no doutorado, no mestrado, até você concluir, porque tem muita gente que entra e acaba não concluindo, isso é normal, mas se você teve todo o trabalho de entrar, melhor que você conclua, né? Uma coisa que vale a pena mostrar é a capa do livro, né? A capa ficou bem bonita, com um tom de roxo aqui, o chapéuzinho de quem se titula. Eu não me lembro se eu cheguei a usar um chapéu desse quando eu me formei no mestrado, mas é uma coisa que a gente associa à formatura. Uma observação inicial que o Bruno Cartacho faz é que esse livro, ele é diferente dos demais porque ele é focado na realidade brasileira, ele traz exemplos de experiências concretas e leva em consideração pessoas que atuam na indústria. Então, aí eu queria falar um pouco sobre a minha experiência. Eu, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado lá no SIM da Universidade Federal de Pernambuco, que na época era DI, eu saí da graduação e entrei no mestrado. E para fazer o doutorado eu ainda passei um ano, mas não foi no mercado, foi na academia, foi como professor. Na época dava para ser contratado como professor apenas com mestrado. Hoje em dia é mais difícil. Alguns IFs, institutos federais permitem, mas é mais raro. Enfim, então esse foco de pessoas que já atuam na indústria é realmente um diferencial. Ele levar em consideração pessoas que atuam na indústria é um diferencial importante desse livro aqui do Bruno Cartacho. Outra coisa que o Bruno fala aqui no começo é que ele leva em consideração o cenário brasileiro, mas também o cenário no exterior. Então, tem gente que faz mestrado no Brasil e depois vai fazer o doutorado fora do país. Tem gente que já vai fazer o mestrado fora do país. Eu entrevistei a Joana Santos, ela foi fazer o mestrado nos Estados Unidos e emendou com doutorado. Enfim, tem várias possibilidades. O mais simples realmente é você pelo menos fazer o mestrado no Brasil e fazer o doutorado fora, mas tem gente também que tem uma excelente carreira apenas fazendo, apenas entre aspas, apenas porque é mais simples em termos de logística, fazendo o mestrado e o doutorado no Brasil e a gente tem excelentes pesquisadores e pesquisadores no Brasil para te orientar nos nossos mestrados e doutorados. Uma observação importante com relação a você atuar em empresa e fazer mestrado e doutorado é que realmente você vai ter que saber conciliar o tempo. Se a sua empresa não te libera pelo menos um tempo parcial para fazer mestrado e doutorado é bem complicado, mas eu já vi gente fazendo isso. Então, vamos ver o que é que o Bruno diz aqui no livro. Outra coisa que é interessante falar antes de continuar é que eu e o Bruno Cartacho participamos aqui desse encontro sobre pesquisa acadêmica e pós-graduação em TI. Foi organizado lá pelo pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Camilo nos convidou e aqui está aqui, esse aqui é o Bruno, na época ainda de maiores restrições na pandemia, né? E daqui a pouco eu apareço. Cadê? Vamos ver. Eu aqui nessa época. Então, vou deixar o link também para este vídeo. Ah, outro recurso que eu gosto muito é esse episódio do podcast hipsters.tech, academia e universidade versus mercado e indústria. Foi lá em abril de 2021. Uma coisa que o Bruno começa falando aqui no livro, que eu achei bem interessante, é assim, que ele não coloca exatamente dessa forma, mas é uma coisa que a gente tem que sempre se perguntar. Por que que eu quero fazer um mestrado? E aí, eu vou ler exatamente o que ele escreveu aqui, que um mestrado é um atestado, ele não colocou isso em um mestrado, a frase começa com é um. É um atestado de que você realizou um excelente treinamento como pesquisador ou pesquisadora, e o mundo atual precisa de pessoas criadoras e disseminadoras de conhecimento. Então, eu gostei muito dessa explicação. Opa, só corrigindo, esse texto aqui, na verdade, é do... eu me passei aqui. É do prefácio, é do Rodrigo Vieira Pinto, um programador professor que entende a TI, que a TI tem muito a crescer e evoluir. Mas gostei, muito boa essa definição do Rodrigo Vieira Pinto. O livro mesmo do Bruno começa no capítulo 1, Academia e Indústria, Diferentes e Complementares. Então, o Bruno começa fazendo uma analogia com a diferença entre academia e indústria, que são como pessoas de culturas diferentes. Então, um estrangeiro que vai morar em outro país. Então, seria a pessoa da indústria na academia. Então, entre aspas, para quem atua na indústria, o que importa é o software rodando dentro do custo, prazo e qualidade esperados. Entre aspas, de novo, para quem faz pesquisa, o que interessa é produzir conhecimento científico relevante. Vejam, ele não está dizendo aqui que um software não tenha conhecimento científico relevante, nem que conhecimento científico relevante não possa ter custo, prazo e qualidade esperados. Mas são mundos diferentes. A gente está buscando coisas diferentes, então é natural que um ache estranho o que acontece no outro mundo. O Bruno continua aqui o capítulo 1, falando sobre as diferenças entre academia e indústria. Ele conta uma história da vida dele, que ele estava lá no grupo de pesquisa durante o mestrado, fez uma ferramenta, escreveu um artigo sobre a ferramenta, mandou para uma conferência científica e o artigo foi rejeitado porque não tinha nenhuma contribuição relevante. Aí depois ele apresentou a ferramenta num encontro interno do departamento e veio a seguinte crítica. Isso é um trabalho de engenharia. Cadê a pesquisa? Então, isso na computação realmente acontece, né? A gente recebe alunos e alunas achando que fazer um mestrado é fazer um software interessante, mesmo que seja um software que realmente possa vir a ter uma contribuição científica, só o fato de você fazer o software não te dá direito ao mestrado. Você tem que escrever bastante bem essa contribuição, você tem que relacionar com a literatura. Enfim, é esse tipo de coisa que o Bruno vai explicar aqui neste livro. Então, o Bruno fala assim que, neste exemplo, acabam aparecendo dois enganos em relação à entrada de pessoas desenvolvedoras no mundo acadêmico. O primeiro engano é Um mestrado ou doutorado não farão de você um super desenvolvedor. E aí o Bruno vai colocar de novo entre aspas. Fala uma frase perfeita aqui. A programação é um mero instrumento para realizar alguma atividade da sua pesquisa. Você pode até fazer uma dissertação, uma tese, doutorado em computação, que envolva um software, que você implemente um software, mas aquilo é um instrumento. Então, não é o suficiente para você fazer a defesa da sua dissertação, da sua tese. E aí um comentário, já que eu falei em dissertação e tese, né? A gente tem um costume aqui no Brasil de falar que o mestrado é dissertação, doutorado é tese. O curioso é que em inglês é o contrário, né? Mestrado é thesis, doutorado é dissertation. Não me perguntem o porquê. Aqui o Bruno fala uma coisa também assim. Provavelmente você programará sozinho. Ninguém liga se você usa controle de versão. É, eu geralmente quando eu estou numa banca de mestrado que tenha algum software envolvido, eu procuro ver se pelo menos a pessoa colocou o código lá no GitHub. Eu acho que é o mínimo. GitHub ou GitLab, qualquer coisa equivalente, mas que use um sistema de controle de versão e que deixe o código disponível em algum lugar. Um exemplo que ele dá aqui é o seguinte. Caso você venha a programar, a maior chance é que sejam scripts, toy projects, projetos brinquedo, ou algumas ferramentas relativamente simples para auxiliar atividades do seu dia-a-dia de pesquisador. Isso é verdade, mas também existem casos em que você realmente faz software que dificilmente se encontra até no mercado, um tão bom quanto. Mas o problema é que às vezes, como você está fazendo aquilo com o objetivo de fazer a pesquisa, aquele seu código fica meio a desejar. Então, ou código, ou eficiência, enfim. Mas às vezes você faz coisas bem complexas. Vou colocar entre aspas aqui o que o Bruno complementa aqui nessa parte. Se você quer evoluir suas habilidades como pessoa desenvolvedora de software, a academia não é o local mais indicado. Claro que é sempre possível aprender algo útil, mas não é esse o intuito principal. O foco é a contribuição científica, não um software plenamente funcional rodando em produção. E o segundo, talvez, mito que o Bruno fala aqui nesse capítulo é um mestrado ou doutorado não vão exigir que você faça algo revolucionário. Aí ele conta a história de uma pessoa que ele conheceu que abandonou o mestrado porque não queria fazer o mestrado só por fazer, só para ter o título, ou para ter um software morfando... Não, no caso ele está falando do diploma, né? Ter um diploma morfando na prateleira. É, talvez, a curiosidade aqui é que ninguém deixa o diploma na prateleira, né? Eu acho que a gente deixa o software do diploma, a gente põe num quadrozinho. Quer dizer, hoje em dia ninguém põe, mas... Não acho que no meu caso está em alguma pasta, em algum lugar o meu diploma. O meu diploma foi muito útil para eu conseguir o emprego que eu tenho hoje, mas... Porque depois disso a gente guarda e só usa se for mudar de emprego. Mas é curioso esse caso, porque ele fala assim... Essa pessoa gostaria de realizar um trabalho do qual tivesse orgulho, que as pessoas usassem, que inspirasse pesquisas futuras, ou que produtos viessem a ser feitos tomando sua pesquisa como base. Em resumo, algo muito grandioso e revolucionário. Então, realmente, é difícil você conseguir isso num nível de mestrado, porque você, ao mesmo tempo no mestrado, não sei que você já tenha feito uma iniciação científica muito boa, ao mesmo tempo no mestrado você vai estar aprendendo a fazer pesquisa. Então, querer também que você faça um produto, um software fantástico, é meio difícil de conseguir. É possível, claro, mas é meio difícil. Por exemplo, se não me engano, a linguagem de programação ELMI surgiu num mestrado lá no MIT, eu acho, uma dessas grandes universidades. É uma linguagem de programação, hoje em dia, bastante utilizada, mas não é o comum. Muitas outras dissertações de mestrado foram interessantes, foram úteis para seus autores, pessoas autoras, mas não chegaram ao estágio de ser uma coisa usada por muitas pessoas em todo o mundo. Outro comentário importante aqui do Bruno Cartacho, entre aspas. Quem ainda não tem vivência de pesquisa, muitas vezes imagina que o doutorado é o fim da trajetória acadêmica. Na verdade, fecha aspas e abre de novo. A conclusão do doutorado é o começo da carreira de um pesquisador. Eu tenho o meu orientador, Marcelo Fing, ele falava assim, que o seu primeiro artigo mesmo é aquele artigo que você publica sobre um tema que não tem nada a ver com sua tese de doutorado. Aquilo é o seu primeiro artigo. O que você faz durante o doutorado, você está sob as asas do seu orientador, orientadora. Ah, isso aqui também é interessante. Ele conta um segredo, né? Ele diz assim, olha, ninguém se importa tanto para o que você faz no seu mestrado e doutorado. O objetivo, e aí eu estou complementando, é o objetivo do mestrado e doutorado é que você aprenda a fazer ciência, aprenda a ser um pesquisador ou pesquisadora. É isso que ele fala aqui, mas eu não estou colocando entre aspas. Então, não se preocupe tanto, né? Faça o doutorado para conseguir o título, para conseguir boas publicações, principalmente para aprender a fazer ciência. Mas depois que você for um doutor, uma doutora, você pode fazer outras coisas. E ele coloca um comentário interessante, ele fala assim, entrar na academia é como virar estagiário novamente. Imagina só, você que já esteve à frente de equipes de software com vários desenvolvedores, que era referência nesses projetos e nas empresas em que trabalhou, se vê na posição de estagiário da ciência. Não é nada fácil. E, obviamente, claro que isso é uma coisa que acontece talvez com poucas pessoas, né? Com pessoas que terminam a graduação, fazem uma carreira na indústria e depois vão fazer um mestrado, um doutorado. E eu acho que hoje em dia, mesmo hoje em dia, isso é pouco comum. Mas eu já vi gente que, por exemplo, pelo menos já tinha um nível, né? De dois, três anos na indústria e veio fazer mestrado com a gente aqui na UTFPR ou faz em em outros lugares. É possível, sim. Agora o Bruno chega na seção 1.2. Ganhos à carreira ao fazer mestrado ou doutorado. Então, o primeiro ganho que ele fala é amplia as possibilidades de atuação profissional. Eu, atualmente, estou como coordenador de um mestrado profissional, mas daqui a pouco eu vou sair, mas a questão não é nem essa aqui. Por eu estar como coordenador, ou por eu ter sido coordenador, talvez, quem estiver vendo isso aqui no futuro, eu vi realmente que vários dos nossos profissionais, depois do mestrado, foram atuar em empresas bem interessantes. Foi por causa do mestrado? Não sei. Não sei dizer. Talvez, mesmo sem ter feito mestrado, essas pessoas pudessem ter galgado degraus importantes em suas carreiras. Mas a gente vê isso acontecer. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa quer ser professor ou professora, seja em faculdades públicas ou privadas. Então, em muitas faculdades privadas, universidades privadas, com o mestrado você consegue dar aulas à noite. É uma experiência interessante, várias pessoas gostam. Então, a pessoa tem aquele emprego lá, das 8 às 17, que trabalha com desenvolvimento de software e usa essa sua experiência para dar aulas para alunos de graduação. é uma possibilidade interessante. Ah, e esse tipo de pessoa, assim, nenhum aluno vai... quer dizer, não é que nenhum aluno vai... os alunos vão fazer a pergunta, professor ou professora, você é só professor ou também trabalha? É uma brincadeira. No meu caso, eu não trabalho, né? Eu sou só professor. Eu trabalho, mas eu trabalho como professor. Outra possibilidade aqui que o Bruno fala é atuar como pesquisador ou pesquisadora em instituições públicas ou privadas. Existe essa possibilidade em algumas empresas que têm algum setor de pesquisa. Existem, por exemplo, no meu caso, eu estou num mestrado profissional, é que a gente não foi atrás ainda, mas é possível pessoas com mestrado que atuam na indústria serem orientadores e orientadoras aqui no nosso mestrado. Então, são possibilidades. Aqui ele fala também que empresas nacionais e multinacionais de grande porte e algumas instituições públicas costumam ter departamentos de pesquisa. É fato. Eu mesmo, eu passei um ano lá nos Estados Unidos e várias das pessoas que terminaram o doutorado lá, eu acho que mais ou menos metade dos que terminaram o doutorado foram para a indústria. E, ou para fazer pesquisa mesmo, ou para ser desenvolvedor, mas cujo currículo era valorizado por ter feito pesquisa. Enfim. Aqui o Bruno fala assim, olha, tenho vários colegas contratados em departamentos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, na Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Google, Facebook agora se chama meta, né? E outras tantas mais. O cargo não é desenvolvedor, é de pesquisador mesmo. Então, eu vou deixar dois links aqui para vocês de exemplos concretos disso aí. O requisito é ter ao menos mestrado, diz aqui o Bruno. Os casos que eu me lembro, por exemplo, esse caso aqui, a Daniela Cruzes, na época que a gente entrevistou ela, ela estava no Sintef, é uma instituição pública de pesquisa lá na Noruega. Agora ela está só como professora mesmo em uma universidade lá na Noruega. O outro caso, que na verdade foi o que me veio à cabeça inicialmente, foi do Gustavo Soares, ele é pesquisador na Microsoft. Então, a gente perguntou aqui, nesse episódio do Fronteiras da Engenharia de Software, como é que era, como é que funcionava isso dele ser pesquisador numa empresa. E outro terceiro caso aqui, que eu entrevistei no meu podcast, é essa pessoa aqui, é o Leonardo de Moura, ele é pesquisador na Microsoft Research nos Estados Unidos. Então, o Gustavo também. Então, os dois casos são da Microsoft Research, foi meio que por acaso, mas isso de fato acontece. Esses três casos aí, são pessoas com doutorado. Ah, e esses três casos também são fora do Brasil. Acho que no Brasil é mais raro. Acho que tem vagas assim na IBM. Ah, tem aqui o Gustavo Pinto, trabalha lá na Zubi Novejo, a gente também entrevistou lá no Fronteiras da Engenharia de Software. O Danilo Monteiro, que está até aqui como um dos revisores do texto. Então, sim, é possível. E ele coloca também uma coisa curiosa, que talvez esteja associada ao que eu falei ali sobre o PPGCA, ele fala assim, entre aspas, um mestrado ou doutorado pode aumentar as possibilidades de ter o visto aceito, pois é de costume encarar essa pessoa como mão de obra muito qualificada. Então, eu lembro que teve um egresso do PPGCA, que ele foi para a Holanda trabalhar como desenvolvedor, depois a gente até conversando com ele, ele disse, olha, meu mestrado aqui não faz diferença nenhuma no que eu faço na empresa. foi bem honesto, mas ajudou ele a obter o visto, ajudou ele também a ter um desconto no imposto de renda durante um tempo, porque ele tinha um mestrado, enfim, tem essas vantagens aí que eu não sei se na verdade deveriam ser motivadoras de uma pessoa fazer um mestrado. Fazer um mestrado por isso, sinceramente, eu acho que é muito pouco. Aqui ele fala também de um caso assim, de uma pessoa que tem a formação toda em graduação, mestrado ou doutorado, mas tem uma base forte em matemática, ele está falando sobre a possibilidade de você atuar em várias áreas associadas à computação, porque a computação é basicamente uma área meio, então você tem computação aplicada à saúde, computação aplicada à engenharia, a computação aplicada ao empreendedorismo, sei lá. Então tem várias coisas e aí isso pode ser bastante útil. E o próximo item que o Bruno fala como ganhos à carreira ao fazer mestrado doutorado é melhora as habilidades de comunicação. Divulgar os resultados de pesquisa é uma das atividades mais importantes de quem atua no meio acadêmico. É, a gente apanha muito, a gente ganha muita experiência apresentando. Eu lembro até hoje da minha primeira apresentação como bolsista de iniciação científica e eu fui péssimo, mas aos poucos eu fiquei menos péssimo, menos ruim. Então, essa é a comunicação verbal, você pode melhorar. E ele fala também da comunicação escrita, porque a comunicação científica é escrita, apesar de que você aprende a escrever do jeito que é esperado pela academia, que não é o jeito esperado pelo mercado. Mas é fácil transferir as habilidades, eu acredito que seja fácil transferir as habilidades da comunicação científica para a comunicação empresarial, digamos assim. O Bruno fala assim, a academia força você a ter esse tipo de experiência, que é a experiência de escrever de maneira sistemática. Eu acrescentaria assim, você ganha durante o mestrado uma pessoa altamente qualificada para ser seu revisor, sua revisora particular, que é a pessoa que te orienta. E tem ainda alguns outros revisores e revisoras que vão participar de uma banca de mestrado, são três pessoas revisando o seu trabalho. Se for a banca de doutorado, cinco pessoas revisando o seu trabalho. Então, você vai ter bastante feedback. Ah, sim, quando você submete um artigo, vai ter duas, três pessoas que vão descer a lenha no seu texto e vão reclamar do que você escreveu. Enfim, tem várias possibilidades de você receber feedback sobre os seus textos. Eu espero, eu acho que depois ele vai falar sobre isso, mas eu espero que ele fale. Porque assim, é normal você mandar um artigo e ser rejeitado. Não deveria ser motivo para chateação. Agora aqui ele fala sobre a questão da comunicação verbal. Aqui eu tenho uma pequena crítica sobre isso, que eu acho assim, na academia a gente não valoriza tanto a comunicação verbal. Quando você vai num evento acadêmico, tem gente que realmente fala muito mal, mas também tem muita gente novata na área. Eu acho que é, os pesquisadores mais experientes acabam falando bem. Mas, é, eu vou deixar a avaliação para vocês. Participem de um evento, assistam palestras acadêmicas, tem várias no YouTube, e me digam se vocês acham que aquelas pessoas são boas comunicadoras. E não me peguem como exemplo, porque eu provavelmente sou um mau exemplo, mas outras pessoas têm excelentes palestras acadêmicas e têm palestras acadêmicas muito fracas. Mas, sim, o meu ponto é assim, tem excelentes pesquisadores que dão, que ministram palestras ruins. E isso não é um problema. Se ele faz uma excelente pesquisa, a carreira dele não vai, dele ou dela, não vai ser atrapalhada por causa disso. Ah, eu gostei desse trecho aqui. Ele fala, vou até compartilhar aqui a tela. O domínio da comunicação verbal, unido a uma forte habilidade de escrita, pode servir de base para você ampliar sua carreira em direções menos usuais. Por exemplo, a participação ou até mesmo a criação de podcasts, canais de YouTube, palestras e mesas redondas. Então, eu digo que você pode também participar dos podcasts dos outros. Se você terminar seu doutorado e quiser, em engenharia de software, quiser participar do meu podcast, meu podcast, não é só meu, mas é meu também, Fronteiras de Engenharia de Software, ou lá do Emílias Podcast, a gente está querendo pessoas. No caso do Emílias Podcast, até mesmo com mestrado, dá para participar. As entrevistas vão para o YouTube. São várias coisas. Ah, eu lembrei aqui. No Elixir em Foco, um dos episódios mais escutados foi do Lucas com Marco Túlio Valente, que são, respectivamente, doutorando e orientador doutorado lá da UFMG. Aqui ele fala da possibilidade de monetizar criando conteúdo. Talvez o Bruno tenha conseguido. Eu não consegui fazer isso. Não muito. Eu dei um curso de Elixir, teve alguma monetização, mas, em geral, os meus podcasts não têm monetização quase nenhuma. Então, terceiro motivo para fazer um mestrado, você... Fazer um mestrado ou doutorado, você aprende a lidar com dados criticamente. A gente acabou de sair... Saiu, mas não saiu, mas de uma época de pandemia, onde tem um monte de gente que olhava os dados e via uma coisa bem diferente do que estava lá nos dados. Então, essa habilidade de você extrair, manipular e analisar dados, realmente é muito importante nos dias de hoje. Aí ele fala aqui, ó. Pode ser necessário coletar dados de logs de sistemas, de inscrições de comites, enfim. Tem uma série de dados que a gente trabalha, com os quais a gente trabalha na pesquisa. E aí tem o próximo desafio que ele fala aqui, que é uma coisa de ter dados, coletar os dados. Outra coisa é analisar esses dados. Dá trabalho, você precisa estudar estatística, estudar formas de sumarizar os dados. E isso pode ser útil também para empresas, esse conhecimento. Enfim, esse vídeo aqui já ficou bastante longo. Eu vou parar, deixa eu até ver aqui onde foi que eu parei. Eu estava falando sobre lidar com dados criticamente. Eu gostei que lá no final, eu vou mostrar aqui. Ele fala assim que a pessoa pode... Dependendo do que você vai fazer no seu mestrado, você vai trabalhar com coisas como Open Coding, Axial Coding, ou o seu aprendizado de máquina vai trabalhar com estatística, probabilidade, álgebra linear, se for em métodos formais, você pode trabalhar com lógica, teoria dos autômatos, enfim, são diferentes caminhos dependendo do que você for fazer no seu mestrado. Então, não espere que necessariamente você vá aprender a trabalhar com dados como o pessoal de Machine Learning trabalha. Aí ele fala assim também, outra habilidade essencial que todo pesquisador ou pesquisadora desenvolve ao fazer um mestrado ou doutorado diz respeito ao pensamento crítico. Então, eu vou aproveitar e deixar aqui um link para vocês. Então, o link é esse aqui, é a entrevista com o professor... Cadê? Deixa eu... Eu só estou a parar aqui. Professor Walter Carnielli, e ele escreveu um livro sobre pensamento crítico, eu acho que tem aqui, olha, tem o link para a Amazon, Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação. Se você quiser saber sobre pensamento crítico, recomendo fortemente esse livro. Um comentário interessante aqui que ele faz é sobre a questão dos desenvolvedores de software serem exímios solucionadores de problemas, o raciocínio algoritmo se preocupa com o como e o crítico com o porquê, e pesquisar é aprender a fazer perguntas. E aí, no caso, é você fazer uma pergunta séria, né? Não fazer uma pergunta, ah, eu estou fazendo essa pergunta, mas eu quero que a resposta seja essa não, você tem que fazer a pergunta realmente achando que, ah, será que isso aqui melhora o desempenho dos meus alunos? Você não vai dizer, ah, é óbvio que vai melhorar. Não, você tem que fazer realmente, tentando até mostrar se você quer que melhore, você tem que tentar mostrar o que é que pode ter acontecido, o que é que pode acontecer que faça com que não melhore. Então, terminando esse vídeo, ele fala aqui, olha, saber fazer perguntas relevantes, precisas e respondíveis pode ser muito mais importante do que simplesmente responder perguntas já feitas. Principalmente quando as perguntas não são boas. Então, saber fazer a pergunta certa é difícil. O raciocínio algoritmo nos torna excelentes respondedores de perguntas. Já o pensamento crítico e científico nos leva a boas perguntas que, se respondidas, poderão nos levar a resultados surpreendentes. Eu diria que não é só o raciocínio algoritmo, acho que toda a nossa formação na escola nos leva a saber responder perguntas. Então, até mesmo durante a graduação, talvez no TCC a gente precise saber fazer perguntas, mas durante a graduação a gente é mais recompensado por saber responder as perguntas. E aí no mestrado a gente tem que saber fazer perguntas. Mas não se preocupem que você vai estar sendo assessorado, assessorada por um pesquisador ou pesquisadora que... uma pessoa pesquisadora que tem experiência com isso e que vai te ajudar a fazer as perguntas corretas. E aí, não sei se esse vídeo vai agradar, se vai ter interesse. Se tiver, eu faço um próximo vídeo. Talvez continuando, talvez mais resumido. Isso aqui ficou bastante longo, já está com meia hora. Continuando aqui dessa parte aqui do capítulo 1, que é uma subseção... Ah, sim, está aqui, ó. É na 1.2, ganhos a carreira ao fazer mestrado e doutorado, desenvolve uma rede de parceiros global. Talvez a gente continue daqui, talvez esse seja o último vídeo. De toda forma, eu deixo o link aí para o livro do Bruno Cartacho. Pelo pouco que eu li, já dá para ver que vai ser muito bom. Mas eu vou continuar lendo. Se eu vou fazer outros vídeos ou textos sobre ele, aí é uma outra questão. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo vídeo.